Item de número 17, processo número 48500-4415-2012-90, pedido de reconsideração interposto pela CHESF em face da resolução autorizativa número 3638 de 2012, que autorizou a recuente a operar em caráter emergencial e provisório o transformador reserva 138-69KV-35MVA, por meio de compartilhamento das mesmas conexões do transformador 138-69KV-45MVA da subestação Santa Cruz 2. Relator diretor, André Pepitano da Nóbrega. Em 12 de setembro de 2012, foi publicada a resolução autorizativa 3638, que autorizou a CHESF a operar em caráter emergencial e provisório o transformador de reserva de 35MVA, por meio do compartilhamento das mesmas conexões do transformador 138-69KV-45MVA, ambos localizados na subestação Santa Cruz 2. E resignada, a concessionária interpôs pedido de reconsideração em 8 de outubro de 2012, no qual manifestou discordância quanto à não concessão de parcela adicional de receita associada à operação em caráter emergencial e provisório do transformador reserva. Segundo a CHESF, apenas o transformador de 138-69KV foi levado em consideração na fixação da remuneração. O transformador reserva e o custo de sua instalação não foram objeto de qualquer parcela de remuneração deferida em favor da concessionária, conforme a nota técnica 98 da SRT, que fundamentou a resolução homologatória nº 1.313, que estabeleceu as RAPs associadas às instalações de transmissão sob responsabilidade da concessionária. Diante de tal argumento, a concessionária pleiteou a parcela adicional de receita associada à operação do transformador de reserva. A SRT, por meio da nota técnica 190 de 2012, analisou o pleito da CHESF e manifestou-se favorável ao pedido. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou, é o relatório, Procuradoria. Aqui também trata-se de um pedido de reconsideração em relação a uma resolução autorizativa ao qual a ANEL chancelou. Os argumentos aqui são essencialmente técnicos, também não há manifestação jurídica. Senhores diretores, segundo dispõe o artigo 42 da resolução 273, norma que disciplina o processo no âmbito administrativo, cabe recurso legal e de mérito das decisões administrativas, sendo a diretoria a instância máxima recursal das matérias submetidas à alçada da agência. E estabelece o prazo de recurso. Vou passar aqui essa parte inicial, onde a gente conclui que o recurso manejado pela CHESF foi fora do prazo. Ele é intempestivo. Contudo, caso se identifique um vício, de acordo com a lei 9784 e amplamente já respaldada em pareceres da Procuradoria, a administração pode exercer a autotutela, o que é o caso. Estou no parágrafo 13 do voto. A SRT, em sua análise técnica, ela confirma que a resolução homologatória 1313, que estabeleceu a RAP para essas instalações, ela não contemplou a remuneração das instalações de reserva. Ela contempla apenas a remuneração referente ao transformador de 45 MVA. Então, diante disso, a SRT recomenda, com o que eu concordo, o estabelecimento de parcela adicional de RAP associado à operação em caráter emergencial e provisório do transformador 13869KV de 35 MVA, até que ocorra a entrada em operação da solução definitiva no estudo do planejamento EPE para a subestação Santa Cruz II. Para o cálculo do investimento considerado no estabelecimento da RAP, foi considerado apenas a instalação do módulo do equipamento, ou seja, o transformador reserva sem as conexões associadas. Os procedimentos seguiram o que dispõe o PRORET e as nossas resoluções normativas. E na tabela 1, no parágrafo 18, apresenta o valor de investimento calculado pela expressa SRT, que é de R$ 2.020.000,00, o percentual de OIM adotado e a respectiva RAP, que vai alcançar o valor de R$ 291.918,00. Passo à leitura do dispositivo de voto. Diante dessa análise, considerando o que consta do processo 48.500.0044.15.2012.90, voto por não conhecer, haja vista sua intempestividade, do pedido de reconsideração interposto pela CHESF, em face da resolução autorizativa 3.638, e voto ainda por estabelecer de ofício a parcela adicional de RAP de R$ 291.918,00, associado à operação em caráter emergencial e provisório do transformador reserva 138.69KV35MVA, até que ocorra a entrada em operação da solução definitiva do estudo de planejamento EPE para a subestação Santa Cruz II. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, a diretoria, proclamo que a diretoria decidiu não conhecer, haja vista intempestividade, o pedido de reconsideração da CHESF, e também a diretoria decidiu estabelecer de ofício a parcela adicional da RAP de R$ 291.918,55, associado à operação em caráter emergencial e provisório do transformador reserva da instalação da subestação Santa Cruz II. Próximo item.